Bom, parei de andar de skate. Fala, Ney. Tudo bem? Como é que tão? E aí, essa lalai? É quente ou é fria? Segundo a Mônica é quente. Segundo a Mônica é quente. É quente, 100% é o meu Deus. Meus amigos, também andando de skate. Eu tava bem nessa brisa de, sei lá, a gente já fazia bastante vídeo assim, sobre skate clássico, né? Tipo Daylife, sem muito evento, sem muito um porquê mais pra mostrar o dia a dia. E não tenho feito muito vídeo assim, mas por, sei lá, querer fazer algo, às vezes, que seja mais da hora ou que passe uma mensagem, mas também sentindo falta de postar uns vídeos assim. Vambora? Let's go! Let's go! Let's go! Giazaí, giazaí! Ô, mais aí de Dina mesmo? Utopia! Oi? Quero levar uma garrafa? Dina, né cara, que tem sombra. Onde que você quer andar? Dina. Tem sombra? Chora. Pode falar, pode falar. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Ó, quantos meses, Mônica? Sem andar? Sete. Não, sem andar, oito. Sem andar, oito. Mônica Torres no retorno. Ah! Qualquer sessão é sempre assim, né? Os caras vêm de mala, função... Qualquer coisa vira uma função, mano. Qualquer coisa vira uma função, mano. Qualquer coisa vira uma missão, mano. Qualquer coisa vira uma missão. Dessa vez eu tô até com o meu noite aqui. Não tem skate, mano? Caralho, Nico. Não tem skate. Qualquer coisa vira uma missão. Caralho. Vai trocar de chefe, cara. Ah, eu vou, mano. Ah, o cara é muito longe. Porque senão... 100% longe. Deixa eu andar. E aí, se eu não botar esse aqui agora... Ele também não chegou ainda. Você é sério, velho? Não dá? Saca. Saca com o tempo. Sério? Ah, quer o chefe agora, né? Não, não, não. Tá criança, né? Aham. Rapaziada, tudo certo? Na boa? Pra dar um pique já, é outros 500. Eu não bati. Mesher ainda. Ah, não. Dá um switch flip. Você vai dar flip e você mira aonde? Ah, não. O cara não quer contar o segredo, mano. Lá na ponta do noso. Vai pra lá ou pra lá? Bota o pé inteiro. Aqui? Aqui? Na ponta, reto? Sim. Sabe qual que, ó? Quando você tá abaixando aqui e você vai dar o flip, você joga ele aqui e tem que me cair ele pra frente, tipo assim, ó. Presta aí o skate. Ah, para, Mônica. Você nem anda, Viola. Dez meses aí sem andar. Tipo, você vai, você voltou o pé aqui. Dá um flip aí pra nós. Tá vendo? Foi igual o meu. Opa! Temos o cenário. Temos o cenário. Eu gosto que ele tá muito doces. Ah, ele tá muito topo dentro do tiro. Mostre pra fisioterapeuta e aquela tabna da hora de trabalho. Mergolta às costas, enfim. Ohha, setups. As costas. Não, 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 não. Você botou os dois pra aí, cê vado um. Vai juntar agora. Maisail. Tem que ser mais esse japonês. Escutei por que eu conquistarei. Você vai me avent gota? Increia. Yeaaah. Ele vai, vai, vai! Vai, vai! Sempre nessa! Sempre nessa! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vem que bate a minha asa, tudo bem! Vai, vai! Só porque você me tirou? Nossa, você começa assim... Eu lembro que antes eu ter o aval tava dando grand front descendo Nossa, mas aí Ele tá bem mais sensível já Só de subir assim, ó Ele tá bem mais sensível Flip de verdade! O pé é bem mais difícil! Meu Deus! Nossa, mano, o pé vai lá na frente! O meu não vai na frente! Não, eu ganhei o pé no novo! Nada contra a idade! Nada! Não existe nada contra a idade! Uma hora chega! Ai, meu ombro tá vendo! Vamos fazer um solinho aí! Não sei nem o que mais! Treino de ceia, dá várias manobras! O quê? Treino de ceia, dá muita manobra! No slide? É, tipo, você treinar no slide, só precisa dar no... Vai, no slide, então! Vai, no slide! É, no slide, no slide! De front, troca! Vai, no slide! Vai! Vai, no slide! Dá um no slide! Dá um no slide! No slide! Nossa, é a Monica coach! Ah, mas é alto! Não dá pra dar no slide! O que que mais? Caralho, se eu desse um Nolinoso eu ia ser muito foda. Como é que faz isso? Vou tentar no pequeno. Pode desacreditar, pode desacreditar. Caralho! Nunca usei o nose na vida. Vou dar um vai aparecer até que eu sei. Qual é que eu queria saber de verdade? Switch tailed front. Entra de ângulo? Não, não consigo. Aí tu dá só um switch. Não precisa nem virar, tu vai dar um switch cair assim e corrigir na borda. Para trás com o nose. Para trás? Vai, vou tentar um. Tentando a bordinha lá. Ah, dá de dar. Vai, vai. Tá muito perto, né? Tá muito perto. Tentando a bordinha lá. Tentando a bordinha lá. Ah, vai se fuder, mano. Tentando a bordinha lá. Não consigo me cuidar, mano. Não consigo me cuidar. Eu fico com os pés assim, um pé de pato. Isso aí dá nada. Isso aí que eu fico com tu corrigindo o corpo. Não vai, that back. Porra, milhou o meu. Não. Não. Mas também, esse ângulo que tu tá vindo tá tudo errado, cara. A borda aqui tá vindo assim, ó, pra escorregar pra lá. Nossa, eu achei o reto, mano. Nossa, mano. Ah, vai se fuder. Caralho. Por isso tem um ângulo aí que tu tá fazendo tudo errado. Por isso tu não acertou ainda. Merda, né? É isso aí, meu. Cuidado por errar o flip rock. Ah, parei. Oi, caralho. 20 anos. Exato. Mas é que... Pô, 20 anos... Não, 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 não. Fiquei uma hora pra dar um bagulho. Por favor, velho. Aqui, olha. Esse aqui, olha. Olha só. O nose arranhado. Caramba. Olha só. Sabe o que eu queria dar? Você sabe dar shoot crux de frão? Sim. Você sabe dar tudo, mano. Vai se fuder. Óbvio que não. Eu esperando pra ele falar. Ô, Nico. Eu esperando pra ele falar não. E eu falar, vamos tentar, jume. Carastei. Nunca dei. Nollie flip tail. Só de nollie hill. Tem que dar de nollie flip. Opa, deu um sinal, hein. Caralho, difícil. Caralho, difícil. Ah, travou. Nossa, mano. Caralho. Tava desanimado. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não. Vem ver, vem ver. Você assistiu? Bom, farei já dar skate. O que eu pensei? Eu pensei, senão por agora eu vou olhar na câmera e falar que vai ficar pro próximo episódio sobre skate porque eu não quero mais tentar esse negócio. É. Ah, na primeira manobra nova eu tenho que botar o... New one. New one. Legal, hein. Nossa, canção. Eu nem sei onde eu tenho essa animação, mas faz tanto tempo que eu não dou manobra nova. Vai ter que tirar o print e refazer. Vai ter que refazer. Vai dar um nollie hill aí pra nós então. Vou pegar o final. É, né? É, né? É, né? É, né? Aí, ó. É, né? É, difícil, velho. É, difícil. Ficou. Ficou. Essa trancadinha, essa shimbada que deu antes e tu bateu mesmo assim é loucura, né? Na final eu fui dar switchboard. Ficou foda essa? Ficou foda essa. Noli flip. Imagina dar noli flip, shoot-crute. Xinga aí pra não acertar. Xinga aí pra não acertar. Xinga aí pra não acertar. Viu. Xinga aí pra não acertar. Xinga aí pra não acertar. Xinga aí pra não acertar. Olha. Cagaleou, cagaleou. Cagaleou, cagaleou. Cagaleou. Temos. Poxa! Que morra! Caralho! É verdadeiro um piado! Nossa! Eu coloco uma trezeira! Depois de tanto tempo! Ela voltou! Mônica Torres do retorno! Você ficou em choque, né, Di? Caralho! Nossa, o bagulho deu um estouro! Ai, não, ele ganhou-se agora! Caralho! Eu operei sete meses atrás, hoje o LCA, o ligamento interior. Mesmo daquela série famosa que tem aqui no... sobre skatepark. Ele se perde muito, cara! Eu fiz a reconstrução patelária, então demora mais tempo pra voltar a andar, porque faz muito mais, né, você corta muito mais você corta muito mais o joelho e... só que recupera mais forte, diz a lenda, né? E... eu consegui dar o meu primeiro flip, e aí eles me xingaram e aí eu dei um Nolly Hill! Olha o melhor Nolly Hill! Na tua vida toda eu tô não bom assim, né? Na minha vida inteira, 20 anos que... né? Teu sweet day hoje! Olha o Nolly Hill lá! Ele deu as manobras, ele deu as inéditas Ele se puxou! Ele se puxou! O cara que a Monica já tentou me ensinar muito no Nolly Hill, mano! Dina! Olha o tamanho do prédio, sombrinho aqui o dia inteiro não precisa mostrar o prédio, foi só... tu vai filmar o prédio, não apareceu nada foi só pra ilustrar a história mesmo sombra o dia inteiro, 37 graus melhor lugar pra andar! E aí? Foi da hora a sessão, né? E aí?